Bom, hoje nós vamos avaliar um Fiat Palio Geração 2, né, que é conhecido como Palio 2006 e tem a motorização dele 1.0 flex, né, então você pode imaginar com uma frente muito bonita, né, né, essa versão aqui não temos farol de milha, né, que avanceu de entrada, mas também temos aqui a saída de ar, ok? Então vamos mostrar pra vocês a traseira do Palio. Então, essa daqui é a traseira do Palio, né, aqui, ó, Fiat Palio, tá vendo, ó, e essa daqui é a motorização Fire, né, que é uma revolução, e ele também é flex, então bora pro interior do carro. Fala, pessoal, então, essa daqui é o interior do Palio, vocês podem ver, ó, com acabamento, é cheio de plástico, mas de plástico de boa qualidade, tem muitos carros hoje em dia que não tem isso, viu, ó, aqui é a versão de entrada, mas aqui fica no airbag, mas você pode usar como um porta-treco. Aqui temos saídinha de ar, né, que gela muito bem, né, e aqui o volante, vamos ver que tem regulagem? Não temos regulagem de nada, né, é fixo mesmo, mas pela proposta do carro é muito bom. Então, vamos começar pelo acabamento da porta. Ó, tudo de tecido, entendeu, nada de lata aparecendo, temos aqui trava e o vidro nadante da manivela, né, galera? Tá vendo? Manivela mesmo, né, porque é carro feito pra ser barato, pra vender bastante. Aqui temos retrovisor, manual, ou você coloca o seu dedão aqui pra regular a altura que você quiser. Aqui temos o volante de três raios da Fiat, né, que tem volante no Uno, no Palio e em outros carros da Fiat. Temos aqui limpador, limpador de para-brisa, tudo manual mesmo, né? E aqui temos o... não temos console central entre o banco, então aparece carpete. Temos aqui o freio tradicional e temos aqui alavanca de câmbio de cinco velocidades, que é bem legal da Fiat. Ainda temos aqui primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, né, mas é um câmbio muito bom pra se guiar. Aqui temos ar-condicionado, temos o número um, o número dois, né, aqui temos saídinha de álcool regular, pisca alerta e desembaixador traseiro. E aqui temos botões sem atribuição, nossa versão. Porta-luva com dois porta-copo, dá pra você colocar essa groselha aqui, o seu curate, e vai muito bem. Aqui o forro de porta muito bem, muito bem conservado, né? E aqui, galera, aqui, galera, temos aqui alça PQP, super-samãe da Volkswagen. Olha, galera, os bancos aqui são muito bons, muito bem confortáveis, são bancos capa, né, mas é um banco muito bem. Agora vamos mostrar o acabamento da porta do passageiro, ó. Aqui, ó, tecido, aqui, ó, trava, e o vidro é na dança da manivela mesmo, ok? Mas, pela proposta do carro, é muito boa. Volante aqui, de três raios mesmo, volante normal, não é hidráulico. E aqui temos o painel de instrumentos. Nível de temperatura, nível de combustível, e velocímetro até 200 por hora. Não é mentira, né? Mas é um carro muito bom te guiar. Galera, aqui na traseira do Fiat Palio, geração 2, 2006. Espaço aqui é muito bom. Pra você que não me conhece, tem 1,380, ó. Olha aqui, galera. Sobra aqui uns dois dedinhos, mais ou menos. Tá meio que raspando aqui. E espaço pros joelhos, sobra aqui uns quatro dedinhos. Então, estou extremamente confortável. O acabamento da porta aqui é todo em tecido, ó. Temos a parte desaparecendo, né? Travas aqui. E o vidro na dança da manivela. Né? Que você pode encontrar esse carro aqui por apenas 13 mil a 14 mil reais. Mas isso varia da quilometragem, por estado de conservação. Se você gostou do vídeo, se inscreva-se no canal e deixe seu like. E se inscreva-se no canal e deixe seu like.